Pachucanes representa uma mudança e uma posição nova do marxismo quanto ao direito. Historicamente, embora muitos marxistas tivessem formação jurídica a começar do próprio Marx, não era o direito um assunto central da ocupação filosófica, política, prática revolucionária dos marxistas. Tanto assim que Engels e Kautz, que ao final do século XIX, tiveram que escrever um livro precioso, O Socialismo Jurídico, para dar conta de corrigir determinadas leituras do campo da esquerda que insistiam no fato de que reformismos, ganhos jurídicos, algumas conquistas no campo dos direitos sociais, tudo isto levaria o capitalismo ao socialismo. Esta era a visão, por exemplo, de Anton Menger, na própria Áustria do século XIX. Tudo isto foi corrigido pelo próprio Engels e por Kautzky, mas o fato é que o direito era um assunto alijado das preocupações centrais do marxismo. Então, no tempo da Revolução Soviética, nós tivemos aqui uma necessidade premente de saber o que fazer com o próprio direito e também, isto mais também no campo estrutural, com o Estado. Lênin, já no Estado e a Revolução, se ocupa do perecimento do Estado como momento necessário desta passagem do capitalismo para o socialismo. Stuttgart foi o pensador que deu início à reflexão jurídica de alto nível do marxismo, quando propõe, então, uma leitura material do direito, não mais uma leitura psicológica, não mais uma leitura do jurista enquanto elemento que faz o direito, mas o direito enquanto estrutura social, e identifica a verdade do direito na luta de classes. Pachucanes é quem chega ao auge da reflexão. Na sua obra Teoria Geral do Direito e Marxismo, de 1924, Pachucanes expõe, então, que o direito para além daquilo que é a determinação do seu conteúdo na luta de classes, ele é forma necessária do capitalismo. Esta descoberta pachucaniana é o alto de toda a longa tradição do pensamento jurídico marxista. E não só do marxista, nos termos de uma leitura geral do direito, Pachucanes é o momento de não retorno, é o momento de auge, é o momento necessário de toda a reflexão que se põe como jurídica no nosso tempo. No entanto, com o passar dos anos e com a tomada de uma orientação na própria União Soviética, nos termos daquilo que foi a experiência do stalinismo, nós vemos um descompasso entre a leitura pachucaniana e aquele que era o momento histórico e as circunstâncias e as opções e as leituras teóricas e políticas do próprio stalinismo. Vichinsky, que foi o pensador jurídico do stalinismo, era alguém que imaginava que o direito visto pela perspectiva marxista bastaria que utilizasse categorias como as de Kelsen, norma jurídica, ordenamento jurídico e aplicasse conteúdo socialista a esta forma, que seria uma forma normativa. Por conta disso, Pachucanes caiu em desgraça, foi morto no momento do stalinismo e nós tivemos um tempo no qual, no pós-segunda guerra, a União Soviética capitaneou boa parte dos movimentos socialistas e de luta revolucionária do mundo e, portanto, Pachucanes estava em desgraça nessa mesma leitura de mundo, que era uma leitura ainda muito simples, muito simplória no que tange ao direito. Imaginava que era preciso conquistar o Estado e que, de alguma maneira, o Estado seria neutro e os seus instrumentos jurídicos também se revestiriam de neutralidade ou, pelo menos, de condição técnica, de caráter ou qualidade técnica e os trabalhadores, então, fariam normas jurídicas socialistas. Isto só veio a ser rompido, esta baixa leitura teórica sobre o direito nas esquerdas, só veio a ser rompido quando, na década de 1960, se percebe na Europa um movimento de revalorização do próprio Pachucanes. Isso se deu com pensadores como Humberto Cerrone, que faz, inclusive, texto que está na nossa tradução para o português da editora Boitempo, do livro de Pachucanes, Teoria Geral do Direito e Marxismo. Cerrone é um dos elementos centrais que permitiram uma retomada da valorização de Pachucanes no próprio Ocidente. E, depois de Cerrone, uma série de pensadores na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, por todo o mundo se deu uma revalorização do próprio Pachucanes, como o Tony Negri, que fez o mesmo na década de 70 na Itália, que é o prefácio desta edição para a língua portuguesa. E, assim, vem sucessivamente uma valorização de Pachucanes. Nós devemos enormemente esta revalorização à pesquisa, ao pensamento e às descobertas do professor Márcio Bilharinho Naves. Em especial, no seu livro Marxismo e Direito, um estudo sobre Pachucanes, publicado pela editora Boitempo, nesta obra, o professor Márcio Bilharinho Naves demonstra, categoricamente, que Pachucanes revela, denuncia e expõe ao máximo as condições da especificidade do direito no capitalismo, o direito é necessário, estrutural ao capitalismo, e o professor Márcio Naves também desenvolve uma reflexão que faz com que Pachucanes não seja aqui acusado de economicismo, de circulacionismo, porque expõe a verdade desse pensamento pachucaniano exatamente no mundo da produção e não simplesmente da circulação simples. Esta contribuição do professor Márcio é também responsável por abrir um campo de leitura pachucaniano no Brasil. Hoje, boa parte, ou a maior parte, daquilo que se faz enquanto leitura pachucaniana do direito, enquanto leitura marxista do direito, se deve por se beber da fonte das pesquisas, das reflexões e das ideias do professor Márcio Naves. O Brasil, que passou muito tempo sem conhecer Pachucanes, ou conhecendo apenas de uma notícia muito simplória, muito rápida, muito imediata, teve, a partir do professor Márcio Naves, nestas décadas atuais, em especial também estas, do início do século XXI, teve um florescimento de uma cultura pachucaniana para o direito. Cultura que se reveste de uma especial importância, de um especial trajeto e de um horizonte de muito valor, porque nós precisamos conhecer a crítica estrutural do direito na sociedade capitalista, e bem como a crítica do Estado na sociedade capitalista, sem o que nós erraremos em reformismos, nós erraremos em revoluções que se creem revolucionárias no nível profundo, mas estão simplesmente tocando a guarda do Estado e a guarda do direito. E eu penso que no século XXI, na necessidade que temos de sair da sociabilidade capitalista, num mundo em frangalhos, num mundo no qual as contradições são agudas, são sistemáticas e estruturais, e não é possível consertar nem remendar esta nossa sociabilidade, pachucanis é o autor central para poder nos dar guia para um novo tempo e uma nova sociedade. Eu convido você a me acompanhar nesta reflexão deste meu curso, desta sequência de aulas sobre pachucanis, o direito e o marxismo. E aí E aí E aí E aí Tchau.